Eu queria cumprimentar a Rede TV, a Folha de São Paulo pela iniciativa, por essa oportunidade democrática do debate, cumprimentar também o candidato Serra, cumprimentar o telespectador e todos aqueles que nos acompanham nesse momento e dizer o seguinte, eu acredito que esse é um debate justamente para apontar as qualidades e os defeitos políticos dos dois candidatos e acho, espero pelo menos, que ao longo desse debate eles fiquem mais claros, é porque todos têm suas qualidades e seus defeitos, então trata-se aqui, na verdade, de definir quais são as virtudes políticas e quais são os defeitos políticos. Eu acredito que eu represento um governo e represento um projeto. O meu projeto é o projeto de transformação do Brasil, que teve início em 2002 com a eleição do presidente Lula, que nós assumimos em 2003. De lá para cá, o nosso país mudou. Nós tivemos um aumento do crescimento econômico com distribuição de renda e inclusão social. Houve uma grande redução da desigualdade no nosso país e isso se refletiu em aumento do emprego, na melhoria do consumo de todas as camadas da população. Cada setor no Brasil, cada classe social deu um passo para cima e isso significou uma melhoria muito importante. O meu governo, se eu for eleita, graças a Deus, eu terei a obrigação de continuar esse processo de transformação, de elevar a vida daquelas camadas mais pobres da população, mas, sobretudo, garantir que o nosso país se torne um país de classe média. Isso é possível. Nós mostramos que é possível nos últimos oito anos.